Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Faço todo tipo de trabalho espiritual já faz 49 anos. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você uma simples, porém poderosa, magia pra você se livrar do rival ou da rival. Você vai precisar de uma vela vermelha e um tomate. Quanto mais vermelho o tomate for, melhor vai ser. Você vai precisar de uma tirinha de papel branca. Deixa eu cortar aqui outra. Aí, uma tirinha de papel branco. Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever de um lado. Eu não tô fazendo, eu só tô te ensinando, tá bom? Ó, aqui você escreve o nome da pessoa que você ama. Pronto. Agora, vai virar o papel e vai escrever aqui o nome da rival. Vai dobrar pra dentro. Olha, o nome da rival tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. O nome da pessoa amada tá na parte de cá. Aí, você dá sete dobrinhas e vai enfiar no tomate. Olha a fenda que eu fiz no tomate. Eu não parti inteiro, é metade, tá bom? Tomate é muito ácido. Então, é isso que vai virar o relacionamento dessa sua rival com a pessoa que você ama. Você pega palito de dente e travessa assim, sete palitos, enfiando aqui no tomate. Sete palitos, pronto, deixa assim. E a vela vermelha. Na vela vermelha, daqui pra lá, Você escreve o nome da pessoa que você ama, do meio pra baixo. A nome da pessoa que você ama. Aí, você vai virar a vela, né? E aqui, pra cima, o nome da rival. Faz isso três vezes na vela. Acende a vela, chama, fazendo e chamando meu mestre, meu pai amado, pai Zé Pilintra. Pede pra ele, pai Zé Pilintra, dá fim nessa pessoa. Corta o relacionamento dos dois. Traz o meu amado de volta na sete linhas que o senhor trabalha, governa e comanda. Está feito, selado e decretado. Então, você mentaliza a pessoa amada e a rival. E, fazendo essa magia, você vai mentalizar. Assim, eles estão de costa um por outro. Mentaliza dessa forma. Conforme você vai fazendo a magia, falando e repetindo tudo que você quer, você mentaliza os dois e distanciando, ela segue o caminho dela pra onde for destinado e ele volta pra você seguindo o caminho dele também. Tá bom, meu bem? Então, é uma magia muito poderosa. Pai Zé Pilintra é perito nessas coisas para o amor. Então, firma o pai Zé Pilintra, se você quiser pôr uma dozinha de batida de coco ou então de pinga pra ele. Muito bem. Pronto, terminou a vela de queimar, o tomate você vai pegar e vai pôr no pé de uma árvore afastada da cidade. Ou, num vaso de comigo ninguém pode. Tá bom, meu bem? Vaso de planta comigo ninguém pode. Então, terminou, está feito, selado, decretado pela lei e ordem de vida. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.